Deus conhece tudo porque Deus está em todo lugar, como é que ele conhece todas as coisas? É porque ele está em todo lugar, e aí vem na sequência a doutrina da onipresença de Deus, que Davi começa perguntando, no verso 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Aqui o Espírito já aparece como em muitas outras partes do Antigo Testamento, como uma das pessoas da trindade, e particularmente aquela que expressa o ser de Deus no relacionamento com as pessoas, é o Espírito de Deus através do seu Espírito que Deus sonda Davi, conhece Davi e acompanha Davi, por isso Davi pergunta, para onde me ausentarei do teu Espírito? Porque Davi tem consciência de que o Deus, o Deus de Israel, ele é o Deus criador de todas as coisas, ele tem consciência de que o Espírito Santo é Deus, e ele tem consciência de que o Messias, que é filho de Deus, um dia vai se sentar no trono e vai ouvir do Pai, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Então esse conceito de um Deus, cujo Espírito age e se move, ele é tão antigo quanto o Antigo Testamento, não é invenção dos cristãos no Novo Testamento. Para onde fugirei do teu Espírito? Pergunta Davi, para onde me ausentarei? Ele pergunta se há algum lugar onde ele poderia se esconder de Deus. Para onde fugirei da tua face, do teu olhar, do teu rosto? E ele responde essa pergunta, ele mesmo responde essa pergunta, para onde eu me ausento? Onde é que eu vou fugir de ti? Ele responde com três contrastes. O primeiro é o contraste entre os céus e o mais profundo do abismo, no verso 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde eu vou fugir? Se eu conseguisse chegar aí no céu, conseguisse chegar aí no céu, que é o local da tua habitação, que é o local mais alto que eu poderia ir, se eu chegar aí, tu estás aí. Mas se eu então descesse até o mais profundo do abismo, e aqui a palavra para abismo é a palavra que no Antigo Testamento, em hebraico, geralmente se refere ao local dos mortos, a vida além da sepultura, David diz que se eu descesse até o local dos mortos, até aquele lugar onde os que morreram estão, e particularmente essa passagem, ela é usada no Antigo Testamento, para se referir a onde estão os mortos que morreram sem Deus. Que vai ser chamado no Novo Testamento, não no Antigo, mas no Novo, já vai receber a designação de inferno, se eu descesse ao mais profundo do inferno, ali o Senhor estaria também. Você já deve ter ouvido alguém definir inferno como sendo a ausência de Deus, hoje aprenda o contrário. O inferno é inferno exatamente porque Deus está lá. O ímpio, ele não vai aguentar viver diante da santidade de Deus. Qual é o pior sofrimento do mundo? É viver eternamente consumido pelas chamas da culpa. E só faz sentido falar em culpa se diante de você está aquele contra quem você pecou. Se eu descer ao mais profundo do abismo, Deus está lá também. Porque não tem lugar nenhum, nenhuma dimensão do universo criado onde Deus não esteja. Se você subir nos céus, ele está lá. Se você for o mais profundo do inferno, Deus está lá também. Então aprenda que não tem lugar onde você possa se esconder de Deus. Mesmo no inferno, Deus está lá. Está lá em juízo. Como é que Deus pode estar no inferno? Ele está lá em julgamento, ele está lá em juízo. E é isso que torna o inferno o que o inferno é. É isso que torna o inferno exatamente o que o inferno é. Esse é o primeiro contraste entre céu e Sheol. O segundo contraste é entre Oriente e Ocidente, versos 9 e 10. Ele diz assim. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e tua destra me susterá. A alvorada era o local onde o sol nascia. Era o Oriente, era o Leste. Se Davi voasse lá para o lugar onde o sol nasce, que é a alvorada, o Oriente e o Leste, ou então para o local onde ele se põe. Veja que ele diz aqui no verso 9. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. O mar aqui é o mar Mediterrâneo, que fica exatamente no outro lado. Fica no Ocidente e no Oeste. Ou seja, se eu for lá para o local onde o sol nasce, que é a alvorada, ou lá no local que o sol se põe, que é lá no mar Mediterrâneo, ainda assim lá haverá de me guiar a tua mão e tua destra me susterá. O segundo contraste. O primeiro foi cima e embaixo. O outro é de um lado para o outro. E o terceiro é luz e trevas, verso 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se para a noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O terceiro contraste que Davi faz para dizer que não tem para onde fugir de Deus. Deus conhece todas as coisas. E por que ele conhece todas as coisas? Porque ele está em todo lugar. No mais alto céu, no mais profundo do inferno. Ele está lá no Oriente, ele está lá no Ocidente. E se você disser assim, Davi pensa, se eu disser, eu vou me esconder nas trevas, que a luz ao meu redor se faça trevas. Quem sabe Deus não enxergue de noite. Quem sabe de noite eu possa me esconder de Deus. E ele diz, até as próprias trevas não te serão escuras, porque as trevas e a luz são para ti. Nosso tradutor não colocou, mas é essa a intenção. Luz e trevas para ti são a mesma coisa. Luz e trevas para Deus é a mesma coisa. Ele enxerga você no mais escuro do seu quarto, na noite mais densa, no local mais destituído de luz. Ele lhe vê como se estivesse meio dia em Campina Grande, quando não está chovendo. Vê com toda essa claridade. Com esses três contrastes, Davi responde a pergunta, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E a resposta é, não existe nenhum lugar nesse universo onde eu vá, que Deus não esteja lá. Onde Deus não me acompanhe, onde Deus não segure a minha mão, onde Ele não me guie. Por isso que Ele sabe todas as coisas, porque Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. E aqui é um conceito que nós precisamos explicar um pouquinho. Quando nós dizemos que Deus está em todo lugar da sua criação, do universo criado, isso não significa que Deus é a criação, como nas religiões panteístas. As religiões panteístas, elas dizem, Deus é tudo e tudo é Deus. Deus está em todo lugar, porque todas as coisas são divinas. Deus é a vida ou o sopro das coisas criadas. Ele está totalmente imanente. E aqui que, mais uma vez, entra a teologia sistemática, que nos ajuda com a distinção entre a imanência de Deus e a sua transcendência. Deus está em todo lugar, mas Ele transcende a ordem criada. Ele não é a sua criação. Ele está imanente, Ele está presente em tudo que Ele criou, mas Ele não se identifica. Ele não pode ser confundido com a sua criação. Os povos indígenas, eles fazem isso. As religiões orientais, elas fazem isso. O movimento da nova era faz isso. Os radicais dos movimentos ecológicos, eles fazem isso. Por isso que eles querem salvar as baratas, as moscas, as araras, as baleias e tudo mais, porque para eles tudo é divino. Por isso você não pode esmagar uma formiga. Você está pisando em Deus. O nosso Deus, Ele está em todo lugar, mas Ele não é a criação. Esse foi o erro que Paulo condenou em Romanos capítulo 1. Quando ele disse que Deus tendo se revelado nas coisas da natureza, através de tudo que foi criado, os homens torceram a glória de Deus, devendo dar graças a Deus e glorificavam, não fizeram, e adoraram a criação no lugar do Criador. Esse é o pecado dos pagãos, o pecado dos gentios, que não reconhecem esse Deus, que conhece todas as coisas, está em todo lugar, mas Ele é distinto da sua criação. Ele criou o que existe, mas Ele não é o que existe. Deus não é o mundo e o mundo não é Deus, embora Deus esteja presente em cada parte desse universo criado. Por isso que Ele sabe todas as coisas, todas as coisas.